Bom dia amigos, vou passar para os senhores uma informação bastante importante a distorção harmônica a gente utiliza para demonstrar a qualidade de um determinado aparelho é muito difícil você dizer ele é bom por causa de que? o que é que faz ele bom? por que o som é bom? como você vai definir é bom? criam-se termos tipo transparência, presença, separação estéreo, palco sonoro nível de ruído e brilho e olha mas você não comunica, portanto os engenheiros e os técnicos definiram que a distorção harmônica era um fator que indicaria a qualidade de um aparelho mas aí é preciso raciocinar em cima, eis aqui um aparelho com 0.15, 0.1 quer dizer, ele saiu um pouquinho da faixa do high-end, aí você diz, ah não é high-end poxa, isso é considerado um dos high-end internacionais mais famosos a cup phase, a cup phase, a cup phase e 2.02 esse é considerado quente quentíssimo e a distorção não é magnífica, tipo 0,000000000 por que serará? por que serará? já você tem um bem mais moderno lançado anos após, a que o fez é 206 não é mais modelo 202, é o modelo 206 a distorção é 0.01, 15, de 10 a 15 vezes menor que a distorção do E202 vou dar altos pulos do gato para vocês, presta atenção como as pessoas não têm esse tipo de conhecimento na sua maioria eu costumo especificar a distorção dos meus aparelhos e informar aos senhores que debaixo de 0.1 é high-end para dar aos senhores uma ideia da qualidade do som é a única forma que eu tenho para comunicar com vocês é isso não é dizer que o som é bom, muito bom, super bom, não adianta dizer essas coisas aí ele é mais transparente que os outros, é? qual outros? aí eu teria que dizer, é mais transparente que o Ximbeco, o Xumbruco, o Xumbroco que o Ximbreque, a marca Varação, da Paca Pirição, da Paca Ximiri gente, muito complicado, então você dá um número para a pessoa esse número realmente define a qualidade? não não indica que a qualidade é alta porque o número é baixo agora esse de 0,01 é melhor que o outro de 0.15? numericamente sim mas de fato não é melhor esse E206 é pior porque o que você tem que considerar não é só a distorção o nível da distorção é qual é a distorção que determinou esse número não é 202, é 0.15 mas que tipo de distorção que estava ali? será que é o terceiro harmônio que é o som de válvulas que todos gostam? aí que está e qual a distorção que esse aí está indicando 0.01? será que essa distorção fundamentalmente é do segundo harmônico e o terceiro harmônico é insignificante? ou seja som de válvula não tem nenhum só tem um som de transistor? não sei eles não informam o gráfico a tabela do Fourier eles não informam o que eu sei porque eu vi os dois é que esse E206 é muito pior do que o outro o E202 que tem de 10 a 15 vezes numericamente maior distorção harmônica pois é é o tipo da distorção também então é preciso que agora que nós já estamos anos juntos todos nós juntos que comece-se a raciocinar com base em maiores detalhes não é só o número da distorção porque o número da distorção porque boa parte dos meus 30 mil inscritos 34 mil sei lá não conhece eletrônica a ponto de eu poder explicar do espectro de distribuição dos harmônicos eu boto o Fourier os caras não sabem o que que é isso gente a maioria tem alguns que sabem então o único jeito de comunicar com vocês é eu dar um número e dizer olha acima de 0.1 sai da faixa do high-end e é mesmo assim é meio idiota isso quer dizer 0.1 0.101 não é mais a end que coisa idiota é essa entendeu gente eu postei para vocês umas colunas mostrando o tamanho da distorção essas coisas todas são insignificantes muito insignificantes para determinar uma qualidade então de repente você tem uma distorção um pouco mais alta tipo 0.15 0.2 0.3 desde que seja no terceiro harmônico olha no segundo harmônico a relação entre o segundo e o terceiro é claro desde que seja no harmônico que lhe dá a qualidade sonora essa pequena poluição insignificante dos harmônicos que estão na área da sonoridade da válvula vão lhe dar uma determinada qualidade é como se fosse um tempero é aquela comida que passou do sal não é boa e está abaixo do sal não é boa mas está com sal no ponto é boa então é uma questão assim de proporção em relação aos harmônicos são vários você tem o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e o nono geralmente a gente se preocupa mais com o segundo e terceiro que são os maiores o quarto, quinto e sexto eles vão diminuindo de intensidade e diminuindo de importância embora tenha amplificadores que loucamente a maior distorção está no quinto harmônico e geralmente esses tem um som nojento são os gradientes do passado não estou dizendo que os gradientes do passado tem som nojento estou dizendo que alguns dos gradientes do passado no lab 75 por exemplo tinha um som com essa característica um ou outro modelo eu já ouvi ambos os amplificadores e este aí perde mas perde mesmo perde de você dar uma machadada em cima dele tira esta porra daqui a especificação dele é muito melhor aí que está vou mostrar para vocês um vídeo de um cara que eu respeito muito que desde novinho compra e vende aparelhos tem bom ouvido vocês vão perceber primeiro a diferença da caixa homem para a caixa magnate dele você repara que um bom amplificador com uma caixa ruim que bosta que fica não adianta ser bom amplificador seus autofalantes não prestam vocês vão ver a diferença de qualidade violenta da homem para magnate e vão sentir a absurda qualidade do E-202 e ele comentou a mesma experiência que eu tive que eu ouvi ambos os amplificadores em casa de audiófilos esse E-206 é muito pior do que o E-202 aliás o E-202 é conhecido no mundo todo como o melhor dos a que o fez já feitos é antigo viu é antigo bota antigo nisso tá certo amigos então vou só mostrar o link do vídeo do do vintage né do do meu amigo é para vocês ouvirem um pouquinho do E-202 o campeão dos a que o fez ai você diz ah melhor de todos dos a que o fez ele é o melhor então vocês tem aqui o a que o fez é 202 testado pelo amigo meu velho camarada vintage stereo ele é da Holanda já esteve no Brasil amigos ouçam a qualidade aí você diz carros mas que som gostoso pois é MK4 também dá som gostoso ouça bem a sonoridade desse amplificador quando ele tiver com as caixas magnatas o link vai estar em baixo bom dia para os senhores antes do eu tchau 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 tchau